Salve, salve, concurseiros! Sejam bem-vindos a seu canal focado em concursos aqui no YouTube. Eu sou o professor Marcos e vou mostrar pra vocês hoje algumas informações que são importantíssimas pra quem deseja passar num concurso público, ter essas informações na mente, porque elas vão lhe ajudar verdadeiramente a conseguir sua vaga no emprego público e, principalmente, fazer você aí continuar com motivação de estudar, porque você já vai ter uma noção da realidade, tá certo? Do que representa realmente estudar pra concurso público. Lembrar, pessoal, que eu tenho um canal exclusivo pra quem vai fazer a prova dos institutos federais, tá? Tanto pra nível médio como pra nível técnico. Então, se você vai fazer o concurso do IEF, dos institutos federais, pra ter uma escola de qualidade aí, ensino médio, tá? De forma gratuita, ou quer fazer um curso técnico também gratuito, já terminou o ensino médio, e quer se preparar, eu vou deixar o link na descrição pra você poder fazer uma preparação aí de qualidade do canal exclusivo pros institutos federais, beleza? Muito bem, pessoal, bora pro vídeo! Bem, estudar pra concurso público pode, muitas vezes, parecer, assim, um sacrifício enorme. Eu não vou dizer a você que você simplesmente vai começar a estudar e já no outro mês já vai passar num concurso e pronto, tudo mil maravilhas. Pode até acontecer, mas a realidade é que a gente precisa ter algumas informações, saber algumas coisas que só a experiência, só o tempo nos traz, e eu já quero adiantar você, principalmente se você tá começando agora ou se fez só alguns concursos pra você ter noção aí do que que você vai passar, o que deve vir pela frente pra você aí conseguir a sua vaga, beleza? A primeira coisa é com relação à concorrência. Normalmente as pessoas vão fazer um concurso público e quando vem a concorrência já se desmotivam e dali já desistem até de estudar pra aquele concurso. A primeira coisa que você tem que saber é a seguinte, qualquer concurso, a concorrência real é diferente da concorrência que é divulgada, tá certo? Ou seja, se você tem uma concorrência, por exemplo, de 20 pra 1, tá? É divulgado pela banca uma concorrência de 20 pra 1, a realidade é que essa concorrência, pessoal, é de apenas 4 pra 1, uma concorrência real. E o que eu quero dizer com uma concorrência real? Concorrência de pessoas realmente que estão se dedicando pra passar naquele concurso. São com 4 pessoas que você vai estar concorrendo em média, tá certo? Isso aí é uma média. Uma outra coisa que também é muito importante de vocês saberem, você que está começando aí no concurso público, é que é muito mais fácil você passar em concursos municipais, principalmente aí de cidades, né? Que são mais aí voltadas aí pro interior do estado, tá? É muito mais fácil do que um concurso aí, tá? Federal, um concurso nacional. Porque a concorrência tende a ser menor, já que poucas pessoas ficam sabendo sobre esses concursos. Então dou um conselho forte que você se informe sobre os concursos aí que ocorrem, que pode ser aí próximo a você, na sua região, se você morar no interior ou se você mora na cidade, buscar a informação desses concursos aí municipais, tá certo? Uma outra coisa que pode ajudar muito você que faz concurso público é ter a seguinte informação na sua mente, tá? Pode parecer até estranho, mas isso pode ajudar você fortemente. Se você for fazer um concurso público, Por exemplo, você vai fazer o concurso, abrir o concurso pra IBGE efetivo, tá? Então você resolve fazer esse concurso pra IBGE efetivo. Aí o que acontece? Esse concurso tem algum problema por algum motivo, tá certo? A data é alterada, né? Eles suspendem as inscrições, seja lá qual for o motivo. Saiba você que a concorrência pra esse concurso cai drasticamente, tá certo? As pessoas se desmotivam logo. E aí pode ser a sua oportunidade. Porque já que tantas pessoas se desmotivaram, se você continuar de olho naquele concurso, olhando o que tá acontecendo, no momento que ele for retomado, que vai ter um momento que ele vai ser retomado, você vai ter grandes chances de ser aprovado nesse concurso, tá certo? Então, o que pode ser aí motivo de tristeza pra muitos, pode ser a oportunidade que você tá esperando de ingressar na carreira pública. Uma outra coisa que você precisa saber é que pessoas bem preparadas não passam em todos os concursos, mas também não são reprovadas em todos os concursos, tá certo? Isso é muito importante. Ou seja, chega o momento que a pessoa é aprovada em um concurso público. Lógico, isso são as pessoas bem preparadas, que estão buscando informações, como eu falei pra vocês, em relação ao concurso. Existe aí, né, uma taxa média de aprovação pra uma pessoa aí mediana que vem se preparando pra concursos em torno de 20% dos concursos que essa pessoa faça, tá? Ou seja, chega o momento, a pessoa sabendo disso e se preparando, chega o momento que a pessoa consegue alcançar o objetivo de ser aprovado em um concurso público, tá bom? Então, isso aí é importantíssimo de saber também. Outra coisa que pode parecer até contraditório, mas é a mais pura verdade, é que só estudar não é suficiente, tá certo? Pra você conseguir, né, alcançar seu objetivo da aprovação mais rápido, é importante que você consiga reunir uma série de fatores, como, por exemplo, você ter aí uma boa qualidade de vida, colocar aí na sua mente pensamentos positivos, ter um ciclo social que faça com que você consiga aí se desenvolver bem, uma boa alimentação, beber bastante água, atividade física, tudo isso junto, com certeza, vai tornar o seu caminho rumo à aprovação muito mais simples, tá certo? Bem, todas essas coisas que eu mostrei pra vocês aqui, com certeza vão facilitar muito aí a sua aprovação rumo a um concurso público. E lembra, eu sempre coloco muito conteúdo aqui no canal, então, se você quer ficar por dentro e ainda não tá inscrito, já se inscreve, ativa o sininho pra ficar por dentro de um mundo dos concursos, beleza? Agradeço demais a cada um de vocês que vem acompanhando o canal, até a próxima, valeu! E aí E aí E aí E aí Tchau.